Chegou a hora de recapitular as leituras do mês de novembro. Oi, gente! Eu sou a Ju, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês todos os livros que eu li no mês de novembro e na Maratona Literária do Desespero. Um dos livros da Maratona acabou entrando em dezembro, né? Mas eu vou incluir ele na listinha de novembro também. Mas antes de eu te contar quais foram as minhas leituras de novembro, eu já quero te convidar pra se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever aqui embaixo, em curtir, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso é super importante pra divulgação do meu trabalho e eu já te agradeço desde já. E te convido a me seguir no Instagram também, que lá a gente conversa em tempo real, vocês podem me acompanhar pelos stories, saber o que eu tô lendo, quais serão as próximas leituras em primeira mão. Os links estão todos aqui embaixo. Eu comecei o mês de novembro lendo um thriller, A Última Testemunha da Liv e Constantini, que na verdade são duas autoras, né? É um pseudônimo. E, infelizmente, não gostei tanto quanto eu imaginei que fosse gostar. Vocês sabem o tanto que eu gosto de thrillers, né? Mas esse, ele não foi nada surpreendente. Eu já imaginei o final, eu já descobri grandes coisas. E nessa história a gente vai conhecer a doutora Kate English. Ela é uma mulher super rica, tem um marido maravilhoso, uma filha linda, um emprego que ela ama, muito dinheiro, ela mora numa mansão. Até que um dia a mãe dela é encontrada morta, né? Ela é assassinada. E a partir disso aí, a vida da Kate vira de cabeça pra baixo, porque a mãe dela era uma pessoa extremamente amada por todos. Inclusive pela Kate, que vivia pela mãe, assim, né? Elas tinham um relacionamento muito bonito. A Kate, então, acaba se aproximando da Blair, a sua amiga de infância, com quem ela viveu, assim, a infância, a adolescência. Elas acabaram se distanciando quando a Kate resolveu se casar. A Blair não era muito a favor daquele casamento. Mas com o assassinato da Lily, né? A mãe da Kate, elas acabam se reaproximando. A Blair decide, então, investigar, né? Pra saber quem realmente matou a mãe da Kate. E principalmente porque a Kate começa a receber algumas ameaças, deixando bem claro que a próxima vítima é a própria Kate. A premissa é muito boa. A escrita das autoras é bem gostosa. Porém, eu não me surpreendi com quase nada. E eu ficava tentando entender aonde elas queriam chegar, por que que certas coisas aconteciam. Então, assim, não foi uma leitura tão maravilhosa quanto eu imaginei que fosse, mas também não foi tempo perdido. Depois eu li um conto, uma novela nacional, do Pedro Poeira, que é Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa. Tem apenas 65 páginas e tá disponível lá no Kingdom Unlimited. Todos os links vão estar aqui embaixo, inclusive, pra vocês fazerem a assinatura do Kingdom Unlimited. E nessa novela a gente vai conhecer o Murilo e a Melissa, que são dois irmãos. O Murilo chega depois numa balada na casa dele, o dia já tá amanhecendo, e a irmã dele fala assim pra ele, adivinha quem não voltou pra casa? A mãe deles, Mônica, não voltou. Ela saiu pra ir ao BIM com uma amiga e simplesmente não voltou pra casa. E eles começam a ficar um pouco preocupados. Aí o tempo vai passando, eles não conseguem entrar em contato com a mãe por telefone, e nada, a preocupação vai aumentando, e eles partem em busca da mãe. São 65 páginas apenas, mas a história é muito gostosa de ler. É um pouquinho angustiante, até um certo ponto a gente não sabe o que de fato aconteceu com a mãe, e começa a pensar várias coisas, e é legal o relacionamento dos irmãos, a realidade em que eles vivem, e tem uma gatinha também que tá ali no meio da história, que dá um alívio cômico, né? A história é muito bonita, eu gostei muito da maneira como terminou, então eu recomendo super pra vocês, tá lá no Kingdom Unlimited. Depois eu li A Fera Mais Bela, que é uma novela da maravilhosa Bárbara Sá, que também tem uma escrita deliciosa, e nessa novela a gente vai conhecer a Linda, que é uma promotora de justiça. Ela é, de certa forma, jovem pra posição, mas ela é extremamente competente, a personalidade dela é maravilhosa, e quando a Linda se envolve num processo muito importante, a vida dela corre perigo. A história é muito legal, eu não anotei a quantidade de páginas, mas eu acho que tem 100 páginas, tem alguma coisa, eu vou deixar marcado aqui pra vocês quantas páginas tem, e é maravilhoso. Tem uma parte de romance, sim, o personagem, o par romântico da Linda, ele é um amigo de infância dela, eles cresceram juntos, e eles moram assim, lado a lado, até que em um momento eles acabam percebendo que pode ter algo mais do que apenas a amizade. Mas, não é o foco de forma nenhuma, não é o foco da história, o foco da história é a Linda mesmo, o trabalho da Linda, o preconceito que ela sofre, e ela é uma protagonista negra, então assim, ela é linda de todas as formas, eu amei, 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 eu queria, é uma personagem que eu queria que tivesse mais histórias sobre ela, que não fosse só essas 100 páginas, recomendo muito, também tem no Kingdom a Linda. Aí depois, pra deixar o meu novembro mais maravilhoso, eu li Harlan Coben, Cushy o Kickstar, e apesar de não ser o meu preferido do autor, que os livros deles são incríveis, mas tem outros que eu gostei ainda mais, eu amei essa história, e dei cinco estrelas também, mesmo não sendo o meu favorito, eu só não favoritei ele. E aqui a gente vai conhecer o Simon Green, que é um pai de família, ele é casado, tem três filhos, e a filha mais velha dele, ela acaba se envolvendo com drogas, e ela simplesmente desaparece. O Simon tenta encontrá-la, porque no final, antes dela realmente desaparecer, ela estava se envolvendo com um cara, tendo um relacionamento abusivo, e ficou bem claro isso. Então ele sabe que ela pode estar correndo perigo. Até que um dia, ele encontra ela numa praça, tocando um violão, e ele percebe o quanto ela está assim, acabada, né? O que a droga e o estilo de vida que ela estava levando fez com ela. Porém, a hora que ela vê ele, ela foge. E aí o Simon decide que ele não vai desistir de encontrar a filha. Mas, nessa busca pela filha dele, ele vai se envolver em diversos perigos, e vai descobrir muitas coisas que ele nem sequer imaginava. Eu amei. A narrativa é maravilhosa, é frenético, você lê super rapidinho, tem 326 páginas, mas assim, você lê numa escada, se você gostar, né, desse gênero suspense policial, assim, com certeza você vai amar muito. Ele tem um final levemente fantasioso, acontece uma coisa ou outra ali que me pareceu não tão real quanto os outros livros do autor, mas recomendo, sem sombra de dúvidas. Depois eu li uma comédia romântica, um tiquilite, que se tornou favorito de 2020, com certeza, que foi Velha Gata do Apartamento 34, da Fernanda Negri, uma autora nacional maravilhosa. Eu tenho livro físico, mas a minha mãe tá lenda, então deixei lá com ela, a capinha é essa aqui. E esse livro conta a história da Dora, ela está prestes a completar 30 anos, e tá passando por aquela crise, né? O namorado pediu um tempo no relacionamento, que ela não estava disposta a dar. Ela foi afastada de um projeto no trabalho, tudo isso gerou uma crise de ansiedade, ela acabou indo pro hospital, e sendo obrigada a tirar férias forçadas, pra relaxar, pra refletir, pra voltar bem. E é nesse período de férias, que ela vai conhecer o vizinho dela, o novo vizinho, o Miguel, que vai lá na porta dela, oferecer uma gatinha. Essa gatinha se chama Margot, tem 18 anos, então, é uma gatinha velha, que se não for adotada, ela vai pra um abrigo. A Dora, então, se identifica com a gatinha, que está passando por esse problema de idade, porque ela se sente uma velha com 30 anos, e ela adota a gatinha. Porém, a partir desse momento dessa adoção, a vida dela vira de cabeça pra baixo. O que eu mais amei nessa história, além do romance muito lindo, é o fato de a Dora estar se redescobrindo, ela está entendendo quem ela realmente é, ela está aprendendo a se valorizar, porque até então, ela viveu tentando agradar o Pedro, o ex-namorado dela, e tentando agradar as outras pessoas também, e não enxergando a ela mesma. Então, rola toda uma identificação com a Dora, que por muito tempo eu fiquei tentando agradar as pessoas, e demorou pra que eu olhasse pra mim mesma, né? Então, essa história é muito legal, muito gostosa, tem partes muito engraçadas, cenas, assim, que eu realmente gargalhei, então, super recomendo. Também está no Kingdom Unlimited, vou deixar o link aqui pra vocês. Depois disso, dessa comédia romântica, eu fui pra um romance de época. Eu li, finalmente, o Do Que Eu, da Julia Quinn, e eu decidi ler, né, agora, porque agora é dia 25, estreia a série na Netflix, que vai ser baseada principalmente no primeiro livro, né? Com certeza, vamos ser apresentados a outros personagens, introduzidos as histórias dos outros livros, que eu ainda não li, só li esse mesmo. Mas eu queria ter a experiência de fazer a leitura primeiro. A minha edição é uma edição de luxo, por isso que ela é assim, tão pequenininha, tem um fitilho, mas eu achei ela maravilhosa, olha essa lombada. linda, 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 da editora Arqueiro. E nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Daphne Bridgerton e o Duke Simon, né? A Daphne, ela está na idade de se casar, a mãe dela está desesperada, procurando pretendentes pra ela. O livro se passa em 1800 alguma coisa, então, naquela idade, era extremamente necessário que ela se casasse, né? Porém, por alguma razão, a Daphne não consegue atrair bons pretendentes, só vem aqueles pretendentes que não tem absolutamente nada a ver com ela, ou muito velhos, ou muito estranhos, e ela está tendo essa dificuldade. O Simon é um Duke que também está naquela idade maravilhosa de se casar, porém, ele não quer se casar de maneira nenhuma, ele decidiu que ele não vai nunca se casar. E uma enxurrada de mulheres fica em cima dele, o cara não tem paz um minuto nessa vida, então, ele decide se juntar à Daphne pra eles fingirem ali que eles estão tendo um compromisso, pra que as mulheres parem de atormentar a vida dele, e pra que a Daphne seja vista por todos como alguém muito interessante, já que um Duke pretende se casar com ela, né? Meio problemático, mas tudo bem. Então, eles se juntam aí, a gente já meio que imagina que vai haver um romance, né? Afinal, se trata de um romance de época. A história é super gostosa de ler, a narrativa da Julia Quinn é muito boa, eu tinha lido apenas um livro dela antes desse que era o Como Agarrar o Merdeiro, e eu gostei bastante. Nesse livro aqui, existe uma grande problemática, uma cena, assim, que me deixou pé da vida mesmo, foi uma cena que eu odiei. A maneira como aconteceu, não... Claro que se passa num período diferente, o livro foi escrito há 20 anos, mais ou menos, mas a cena é péssima. Eu espero muito que essa cena não exista na série. Quem leu sabe do que eu tô falando, quem não leu, se lê, vai perceber, provavelmente, essa cena problemática, mas ainda assim, é uma história bem gostosa de ler. Depois disso, eu li Vidas na Noite, que é um conto da Ione Sionis, que tem uma escrita maravilhosa. Esse conto tem 46 páginas, e Vidas na Noite são vários contos com o mesmo pano de fundo, né? Todos eles se passam num bar, e a Ione vai variando de gêneros. Jovem e adulto, tem tiquilite, tem suspense, e tem até um erótico ali perdido no meio, que eu não sabia que tinha, levei até mesmo um susto. Mas a escrita da Ione é simplesmente sensacional. Se eu tivesse lido com atenção a sinopse, eu saberia, né? Que tinha um erótico ali no meio também. Mas é muito bom, 46 páginas, super rapidinhas. A Ione, a escrita dela é super fluida, carregada de sentimento, é muito, muito bom. E também está no Kindle Unlimited, o link é aqui embaixo. Depois disso, eu fui pra uma das minhas leituras mais marcantes de 2020, que também entrou na minha lista de favoritos. Vou gravar um vídeo só com os favoritos. E foi Kindred. Essa história é maravilhosa. maravilhosa. Sério, incrível. E nesse livro, a gente vai conhecer a Dana. No aniversário dela, de 26 anos, ela está se mudando para um novo apartamento, então eles estão ali no meio de um monte de caixa, ele e o marido dela. Quando, de repente, ela sente uma tontura e ela acorda, né? Num lugar totalmente diferente, onde tem um lago e tem um garotinho ruivinho se afogando. A Dana nem pensa duas vezes, ela salva o menininho. E quando ela sai do mar, né? Está ali reanimando a criança, uma pessoa coloca uma espingarda na testa dela, ela fecha os olhos e ela volta para o apartamento dela. Ela poderia achar que ela está completamente maluca se ela não estivesse totalmente molhada, cheia de barro, e se o marido dela não tivesse presenciado, ela desaparecer e aparecer em questão de segundos. E ele conta para ela, né? Que ela simplesmente sumiu e voltou. E ela conta para ele onde ela esteve. e ela fica assim bastante assustada e pouco tempo depois aquilo acontece novamente. Ela volta num lugar e ela encontra esse mesmo garotinho. O livro se trata de uma ficção científica belamente escrito por Octavia Butler e esse livro, a Dana, ela é uma mulher negra e toda vez que ela sai, né? Ela volta no tempo, ela volta para o ano de 1800 e alguma coisinha onde a escravidão ainda acontecia. Então, toda vez que ela acaba sendo retirada da casa dela e levada para esse lugar por uma razão que a gente vai entendendo depois, ela tem que passar pelos horrores da escravidão. E a Dana percebe que a vida dela está correndo muito, muito, muito perigo. A história é incrível. A narrativa da autora é maravilhosa, a gente fica imerso, a gente fica indignado. Assim, eu senti muitos sentimentos. O começo, assim, quando eu comecei a ver as dificuldades que a Dana iria enfrentar e eu senti muita vontade de chorar. Rolou uma identificação muito grande com a personagem, claro, nas devidas proporções, né? Eu não vivi na época da escravidão, né? O tipo de bullying que eu sofri nem se compara, mas rolou toda uma identificação com a dor, né? Com o sentimento e é, assim, um livro bem intenso e eu recomendo demais. Eu acho que merece ser lido por todos. Simplesmente, maravilhoso. E eu finalizei entrando ali no comecinho de dezembro com Uma Chama Entre as Cinzas que eu não imaginei que eu fosse amar tanto e também favoritei como a melhor fantasia que eu li em 2020. Nesse livro, a gente vai conhecer a Laia e o Elias. A Laia é uma escrava e o Elias é um soldado do Império. A Laia vive com os avós e com o irmão mais velho e eles não mexem com o Império, né? Eles levam a vida dele de forma mais tranquila possível porque tudo que é feito contra as regras do Império tem como consequência a morte, não tem como fugir disso. Uma determinada situação acontece e o irmão mais velho da Laia ele é preso, acusado de traição. Então a Laia precisa tentar salvar a vida dele. Então ela procura os rebeldes e aceita trabalhar como espiã dentro da academia militar do Império, se infiltrar lá, fingir que ela é uma das escravas para adquirir informações importantes. Com essas informações ela vai passar para os rebeldes e ter em troca a liberdade do irmão que eles vão ajudar ela a tirar ele da prisão. E dentro dessa academia a gente vai conhecer o Elias que ele é um soldado, porém ele não concorda com o pensamento ali dos soldados do Império que são extremamente violentos, tudo resolvem com morte, com retaliação e o que ele mais esquece é ver livre daquelas pessoas, né? Então eles vão acabar se conhecendo ali. Eu amei a construção dos personagens, eu amei o Elias principalmente, né? A Laia tem uns momentos ali que eu queria dar uns tapas na cara dela, normal, como todas as protagonistas, mas eu gostei demais do Elias, da força dele e a comandante, que é a vilã ali principal da história, ela é sinistra, gente, ela é medonha. Pensa numa mulher fria, calculista, violenta, é um livro bastante violento, assim, dentro do fantasia, né? Então, assim, as cenas são bastante impactantes e eu achei ele bastante frenético, ele tem 500 e alguma coisa, páginas, vou pôr aqui também. E foi uma leitura super rápida e eu li principalmente nas lives, né, de leitura da Maratona, mas foi uma leitura super rápida que eu amei demais e eu super recomendo pra vocês também, com certeza vai estar na minha lista de favoritos. Foi um mês bastante produtivo de leituras, eu li seis livros e três novelas, vários desses livros se tornaram favoritos, então fiquei bastante feliz com o mês de novembro. E agora eu quero saber as leituras de vocês no mês de novembro e qual desses livros que eu li que vocês já leram ou pretendem ler? Coloca aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se você não é inscrito, inscreva-se aqui pra receber os próximos vídeos. Um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!